Uma jovem de 17 anos é encontrada morta durante uma excursão da escola. Oito anos depois, a história de Vitória Natalini, que repercutiu em todo o país, ganha um novo capítulo. Professores e outros funcionários da escola foram indiciados por abandono de incapaz. E a família de Vitória agora conta com a ajuda de um perito americano para identificar um possível assassino e reabrir o caso. O que aconteceu com Vitória Natalini? Este é o Mistério de Nosso Domingo. Uma jovem bonita e saudável e uma morte misteriosa. A falta de um filho é como uma vala aberta. Ninguém sabe, não é possível que ninguém saiba. A família traça uma investigação paralela para encontrar a verdade. Por uma questão, primeiro moral, depois de amor. Precisa aprofundar realmente a investigação. No foco, uma escola famosa, acusada pelos pais de negligência. Eu esperava que a escola agisse como ela tinha obrigação de agir. Agora, oito anos depois, professores e funcionários da escola são indiciados pela justiça. A jovem que aparece dançando nesse vídeo é Vitória Mafra Natalini. Gostava de música, gostava de dança, gostava de família. Ela era muito família. Ela gostava das mesmas coisas que o pai, então era muita harmonia junto. Vitória estudava nesta escola, uma das mais tradicionais e caras de São Paulo. Todos os dias, João Natalini levava e, mais tarde, buscava a filha no colégio. Eu estudava, inclusive, muito com ela também, para poder dar suporte na área de exatas. A última vez que João Natalini trouxe Vitória até a escola foi no dia 11 de setembro de 2015, uma sexta-feira. Ele deixou a filha aqui em frente, como fazia todos os dias, e disse, boa viagem, se cuida. Ela respondeu, pai, vou fazer o meu melhor. Pouco depois, Vitória embarcou em um ônibus, junto com outros 30 alunos, rumo a Itatiba, no interior de São Paulo. Depois de uma viagem de quase duas horas, o ônibus chegou nesta fazenda, que pertence a um ex-aluno da escola. É uma área bem extensa, onde Vitória e os colegas deveriam ficar hospedados durante cinco dias, fazendo atividades extracurriculares, ao ar livre, como estudos da topografia, por exemplo. Durante os primeiros dois dias, os alunos percorreram várias trilhas em volta da fazenda. E tudo correu muito bem. Mas na tarde do dia 16 de setembro, uma quarta-feira, a tranquilidade foi abalada por um desaparecimento. Os alunos foram divididos em grupos de três para fazer uma atividade de matemática. Cada grupo deveria fazer medições em áreas diferentes da fazenda. Num determinado momento, Vitória avisa aos colegas que precisa ir ao banheiro. Ela se separa do grupo e segue caminhando por uma estrada de terra em direção à sede da fazenda, que ficava a 500 metros de onde o grupo estava. Depois disso, Vitória não foi mais vista. Duas horas depois, os colegas de grupo dela desceram também, foram até a casa da fazenda e perguntaram aos professores onde é que estava Vitória. E os professores não sabiam nem que minha filha tinha sumido. Começa então uma busca desesperada pela menina. O pai afirma que os próprios colegas, sozinhos, tiveram que sair à procura de Vitória. Por mais incrível que possa parecer, a professora colocou os alunos todos para procurar Vitória no campo da fazenda, nos matagais. Coisa de uma irresponsabilidade que não se pode medir. João conta que só foi avisado do desaparecimento da filha às 8 horas da noite e foi para a fazenda na mesma hora. Eu só cheguei lá por volta das 11h15 da noite. A polícia já tinha encerrado buscas, proibiu as pessoas de saírem à noite. Na manhã seguinte, um helicóptero da polícia militar entra nas buscas e localiza a jovem. A polícia então veio me informar que já tinha encontrado o corpo e que o corpo estava sem vida. Vitória estava deitada de bruços numa trilha que ficava numa direção oposta à sede e aos dormitórios da fazenda. Eu tive que reconhecer o corpo e provavelmente foi o pior momento da minha vida. Talvez vê-la no caixão possa rivalizar, mas acredito que não. Segundo as primeiras perícias, não havia marcas de violência no corpo. O primeiro laudo do Instituto Médico Legal de Jundiaí indica morte indeterminada, sugestiva de morte natural por alterações funcionais. João Natalini não se conformou com o resultado. Iniciou uma investigação particular e contratou peritos que analisaram todos os documentos e materiais referentes ao caso. Os especialistas apontaram diversas falhas no laudo do IML, como ferimentos e escoriações no corpo da menina não relatados na primeira perícia. Nesta entrevista feita na época, o perito Oswaldo Negrini Neto é categórico. Diz que Vitória Mafra Natalini foi vítima de homicídio. Ela morreu de sufocação, está comprovado. Essa sufocação pode ter sido causada por um saco plástico. Ou pode ter sido causada por um mata-leão que ela tenha tomado quando reagiu a uma provável agressão sexual. O novo laudo, feito seis meses depois da morte, provoca uma reviravolta no caso. O DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, assume as investigações e interroga como suspeito um homem que arrendava parte da fazenda e tinha passagem na polícia por tentativa de estupro. Mas as investigações não avançam e a participação dele é descartada pela polícia. Nós praticamente imploramos para a primeira equipe de investigação do DHPP diversas vezes para pedir a prisão dele para averiguações. E não sabemos o porquê, isso nunca foi feito. Sem a identificação do autor da morte, o inquérito que apura homicídio foi arquivado pela polícia. Mas pode ser reaberto se surgirem novas informações sobre o caso. E é em busca de novas informações que a família resolveu oferecer uma recompensa de R$ 50 mil para quem fornecer pistas que possam identificar o assassino de Vitória. Se alguém na região de Itatiba, ou que estivesse lá na época, possa nos dar qualquer tipo de pistas para que nós possamos levar também ao inquérito, para deixá-lo mais robusto, para trazê-lo novamente à luz das investigações, nós seremos eternamente gratos. A oferta de recompensa foi sugestão do perito americano Fred Ponce, que está ajudando a família e estudou todos os documentos referentes ao caso. Concordo que ela foi uma fixa mecânica. O especialista em investigações criminais acha que, mesmo depois de oito anos, ainda é possível identificar e prender o assassino de Vitória. Não vamos parar, não vamos desistir mais nunca na vida. Se agora, em um ano, em cinco anos, dez anos, esse suspeito vai ser levado à justiça. Há dois meses, o DHPP indiciou os professores que, na época, estavam com os alunos na fazenda. Para a polícia, eles foram omissos e negligentes. Agora, nesta semana, a justiça acatou a denúncia e tornou réus, dois professores e três gestores da escola onde a menina estudava. Os cinco funcionários foram indiciados por abandono de incapaz. Nós lutamos muito para isso, mas que poderia ter acontecido muito antes, ter poupado muito sofrimento. Essas pessoas que estão no banco do Zéus, elas precisam pagar pela negligência criminosa que eles tiveram. Nós procuramos a escola Waldorf Rudolf Steiner. Em nota, a instituição de ensino reitera que segue comprometida em contribuir com as autoridades e a justiça. Diz que lamenta profundamente o falecimento da aluna Vitória Natalini. Reforça que todos os procedimentos de segurança foram adotados durante a viagem de estudo. E esclarece que, em atividades pedagógicas na escola ou ambiente externo, disponibiliza equipes de profissionais capacitados para acompanhar os alunos. Também em nota, o DHPP disse que, após a realização de todas as diligências cabíveis, o caso foi relatado e encaminhado à justiça. Uma luta incansável em busca de respostas. Esta é a rotina de João Natalini. A respeito a todo o amor que eu ainda tenho por ela. Um homem obcecado em desvendar o mistério que cerca a morte da filha. Eu quero a autoria de quem vitimou a minha filha. Quero ver essa pessoa presa. Quero ver essa pessoa respondendo conforme manda a lei. Enquanto eu não tiver isso, eu não vou conseguir virar a página. Não vou conseguir sepultar adequadamente a minha filha e fazer jus à memória dela.